Qual a diferença entre tombar um imóvel público de um particular? Gente, a diferença é que no caso dos bens públicos, esse se dá por ofício e não existe a possibilidade de contestação por parte dos interessados. Exemplo, se a União quiser tombar uma casa que pertence ao município, ele não pode contestar ou vice-versa. E nesse caso, a administração pública deve regulamentar para garantir o acesso das pessoas sempre no imóvel. No caso dos bens particulares, o proprietário pode contestar e não querer o tombamento. Além disso, como é um bem particular, esse tem que liberar, é claro, a entrada e o acesso no bem cultural. Portanto, deve ter uma certa harmonia entre as duas partes. Gostou de saber? É isso aí. Até mais!